Todos sabem que é muito importante para as crianças que estão reconstruindo o código linguístico, isto é, estão ficando alfabéticas, estão aprendendo a ler e escrever, o repertório de palavras que elas usam é fundamental. Há um momento no desenvolvimento da linguagem e comunicação em que a criança necessita, para um bom desenvolvimento, ampliar o seu repertório ativo, isto é, aumentar o seu vocabulário. A princípio isso parece brincadeira, bobagem, porque pensamos que as crianças aprendem as palavras que falam sozinhas, ouvindo os outros, pois o vocabulário é construído oralmente, a partir da exposição direta a linguagem. Existem estratégias essenciais para colaborar na ampliação do repertório ativo das crianças, na escola com o professor e seus colegas, e em tempo de quarentena, em casa com seus pais, tios, avós e irmãos mais velhos. Observe que a quantidade de palavras que compõem o idioma é enorme. A pedagogia mostra que crianças expostas a um ambiente linguístico mais rico têm maior facilidade no processo de comunicação, alfabetização e letramento. Por isso, desde cedo, é muito importante expor cada vez mais as crianças à linguagem e explorar todas as oportunidades para desenvolver um bom vocabulário. Mas como fazer isso de maneira simples e objetiva? Primeiramente, conversando muito com a criança. Relate o que você está fazendo em casa, por exemplo. Olha, eu estou fazendo comida para a gente, dá uma olhada. Estou colocando sal na rua. Olha que placa diferente aquela ali, tem até uma letra nela. É interessante também observar os objetos presentes no nosso dia a dia e dar nome a eles. Vamos ver o que tem na cozinha? Olha só, vamos lá, dá o nome. Geladeira, fogão, mesa, forno e também atribuir características aos objetos. Esse é um outro movimento de ampliação. Olha, essa geladeira é azul e o fogão é branco. Olha, essa frigideira é menor do que a panela que eu estou usando. Comece com as palavras que se referem a algo concreto. E, aos poucos, apresente palavras mais complexas e abstratas. Dê uma olhada pela janela. O céu está nublado. Eu acho que vem uma tempestade por aí. Há também muitas maneiras indiretas para adquirir maior vocabulário. Provocar um horário para assistir a um filme. Provocar ocasiões com rotina para ouvir e aprender letras de canções. Aprender a orar. Recitar alguns versos. Eu sou pequenininha, de perna torta, vestido curto, papai não gosta. Se possível, por conta da quarentena, possibilitar a interação com outras crianças. Que é, na verdade, a maior falta que faz a ausência das aulas. Uma forma especial de ampliar o repertório de palavras usadas pelas crianças é criar oportunidades delas ouvirem a leitura ou contação de uma história. Esse pode se tornar um momento mágico, quando você faz entonações diferentes da voz para representar os personagens, por exemplo. Enfim, quanto mais vemos, ouvimos e usamos novas palavras, melhor nós as aprendemos. Portanto, em tempos de pandemia, aproveitem e brinque mais com as crianças. Sempre falando, relatando o que estão fazendo. Mostrem as crianças que vocês leem. Presenteie as crianças com gibis e literatura adequada à idade. Conte histórias e participe de maneira concreta do desenvolvimento linguístico dos seus filhos, sobrinhos e netos. Aos professores, as recomendações são as mesmas. Mesmo que os encontros sejam virtuais, promovam diálogos. Usem e ensinem palavras desafiadoras, pois ficar repetindo o que é fácil deixa as crianças numa zona de conforto que não leva à aprendizagem. Pais e educadores, professores, não se esqueçam que o saber dos pequenos não é pequeno. Vamos participar de forma consciente e competente da educação dessa turminha num momento tão importante que é o da reconstrução da linguagem falada e escrita. Um abraço a todos. Um abraço a todos.